Transcrição e Legendas Pedro Negri Lucas, você está praticando leitura? Eu só queria saber o que é que vai acontecer com um menino. Sabe por que os pais do menino ficaram bravos com ele? Por que descobriram que ele estava mentindo? Não, 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 não. E aí Would you still love me today? A CIDADE NO BRASIL